Acessa lá TrapFull Aí bebê, sei que tu quer uma pensão Sei que parece um bom tempão O que eu passei de reflexo na pista Você não tem noção Dinheiro do digital que você não entende Chefe já manda descer as garrafas Tipo canadinho, se eu tive um cordão Avaliado em um carrão Nada disso vai mudar Minha entretenção de cria e minha doutrina Nada disso vai mudar Dinheiro e putaria Entro na loja e faço sold out Não quero a porra toda Mas tudo isso nem... Não importa o que ela fez com o coração Ela é puta e agiu pela emoção Ela gosta do menor que envolvido E se perde porque não dá condição Que a porra do AK na mão tu viu Foi o rajadão De luneta na contenção Essa porra é o puta e velho O G3, um parafão, melhor de um AK Prazer, agora eu sou o seu patrão Meu mano Dono das esquinas Aspirando Nunca sai de cima Simbola Na vida bandida Na intenção de fuder Agora não pode mandar descer A garrafa com o valor de um sofá Bebê, você pode provar De gosto roça Desconfiando de tudo por isso Eu ando com ferro debaixo da blusa Roda civic preto tá Eu em vez de cria caçando o resto desse muro Quem tava na maldade nós já separou Essa exclusão da tropa Minha vivência agora é a outra Que eu tenho de hit, eu tenho de nota Por trabalhar pra ficar rico Daqui um tempo Tô com uma mansão de frente pra hora Eu preciso pôr também, ó Não importa o que ela fez com o coração Ela é puta e agiu pela emoção Ela gosta do menor que envolvido E se perde porque não dá condição Acessa lá DrapFull